Música Oi cara de boi, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar uma unha que se eu estivesse casando agora Seria com certeza a unha que eu usaria no meu casamento Porque ela é simplesmente diva, maravilhosa, gringa, perfeita E tem aquela técnica que vocês gostaram bastante no último vídeo Que é como fazer aquelas florzinhas sobressalente, aquelas florzinhas em relevo com acrílico Então se você quer ver como eu fiz essa unha, não sai daí, continue assistindo o vídeo E antes de continuar eu não quero nem saber, me dá meu joinha Pra começar eu vou passar um esmalte bem nude em todas as unhas E com a esponjinha eu coloco uma camada do esmalte nude que eu usei E uma outra camada embaixo de um esmalte mais claro Assim com batidinhas eu vou criando um degradê que comece do mais claro pro mais escuro Lembrando que a unha não precisa ser estileto E se você quer saber certa, lista de materiais ela vai estar todinha lá no blog Depois que o esmalte tá seco eu pego e passo um brilhinho também Um esmalte que tenha glitter E vou dando batidinhas na parte da ponta Eu quero que só a ponta fique com o brilho e a parte mais escura não Essas pedrinhas aí eu comprei lá na Banggood Então eu também vou deixar o link caso vocês queiram comprar também lá na lista de materiais E aí eu vou grudando pedrinha por pedrinha Eu tô usando a própria base molhada pra grudar as pedrinhas Ou você pode usar cola pra unha postiça e fazer de acordo com a sua criatividade Essa é a parte mais complicada e mais difícil Que é a parte que eu misturo pó acrílico com monômer Pra quem não sabe o nome E crio essa bolinha É importante que a bolinha esteja quase durinha já na hora que eu colocar na unha Então você deixa ela secando um pouquinho no guardanapo O que eu digo é questão de um segundo E aí eu coloco na unha Aí eu venho moldando Lembrando que tem que ser bem rapidinho Porque ela seca bem rápido e você não vai poder mexer mais E vou colocando uma bolinha do lado da outra Eu tento fazer as bolinhas todas do mesmo tamanho É importante que o pincel seja de cerdas naturais E é importante que ele não esteja todo descabelado igual tá o meu, sabe? Que fica mais difícil de fazer Se ele estiver bem retinho, bem lisinho O desenho que você for fazer fica muito mais bonito Então eu fiz uma flor com cinco pétalas E aqui embaixo eu vou fazer uma folha Quero fazer uma folha bem grande que atravesse a minha unha Ai, ai, esse meu pincel Tô precisando do novo urgente Ó, tá vendo? Ali ele já começou a secar E aí começa com mais durinho Aí eu passo uma camada de base em cima E vou colocando pedrinhas Espalhando pedrinhas onde eu quiser E tá pronto É isso aí, tchau! E aí, tchau! Let the rhythm take control And let your hands so far